Oi Larissa, tudo bem Larissa? Mas a Larissa é menor, estagiar não vale, é maior. O que é que a Larissa tem? Ah, deve ter uns 15, 16. Bom demais. Que isso gente. É, ué? É. É bom que tomo acabado. Nós vamos, vocês tem requerimento que vocês queiram, alguma coisa para pautar nesse primeiro mês? Não, não senhor. Nós temos uma data comemorativa de fevereiro, temos as doenças raras, não é? Solicito aos deputados que façam registro de biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão, nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em resposta a requerimentos dessa comissão, o ofício 887-2019 da senhora Elisabeth Juca e Melo Jacometti, secretário de Estado e Desenvolvimento Social, publicada no Diário Legislativo, em 12 de 2 de 2009, resposta ao requerimento 4.870 de 19. A assessoria poderia informar se tem o teor do requerimento anterior? É só porque, se esse assunto interessar a um dos deputados, da forma que nós fazemos a leitura, não se tem o conhecimento da pauta e pode passar... É o requerimento em resposta ao requerimento 4.870 de 19. Ofício, requerimento... Requerimento... Informações sobre o resultado da edição 2019 do dia da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Ela informa que nesse ofício... Aqui, aquele dia D é realizado aqui para as pessoas que vêm para buscar uma oportunidade de trabalho, reabilitação, se quiser dar uma olhadinha, é muito importante. Ofício 170 de 2019 do senhor Dante de Matos, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, Codenji, publicado no Diário Legislativo em resposta ao requerimento 239. Pude deixar disponível. Em meio do senhor Cláudio Márcio Bernardes, oficial da terceira promotora de justiça de Itaúna, do Ministério Público de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo de 2019, resposta ao requerimento 3.925, correspondência recebida, remetida pela Associação dos Pais Amigos Selecionais do município de Ouro Fino, endereçada ao presidente da casa e publicado no Diário Legislativo de 10 de junho de 2020, pelo meio do qual a Associação solicita que esta comissão manifeste pela rejeição do PL 659 de 2009, em tramitação no Congresso Nacional. Correspondência recebida pelo senhor Roberto Carlos Pinto, presidente do Conselho Estadual de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, CONDEP, endereçada ao presidente dessa casa e publicado no Diário Legislativo de 10 de junho de 2020, pelo qual solicita apoio técnico presencial por parte da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para a realização da Conferência Estadual do Direito da Pessoa com Deficiência. O senhor tem informado sobre isso, parece que já está ocorrendo. Querem a participação da casa, especialmente dessa comissão, na Conferência Estadual. Eu acho que é muito importante, deputado professor Cleito, deputado presidente Zé Guilherme, a Conferência Estadual do Direito da Pessoa com Deficiência. Se algum, o presidente acabou de chegar, só fazer essa leitura, e o presidente passo para a vossa excelência, o interesse muito grande, eu tenho certeza, de todos nós, do presidente, em participar dessa Conferência Estadual do Direito da Pessoa com Deficiência. Eu queria que o presidente, ao assumir o posto, deixasse depois para a gente resolver quem ou quais dessa comissão poderia participar, e eu deixo o meu nome aqui à disposição para participar. Eu passo à presença de trabalho, ao presidente. Cleito, e desejando a todos nós aqui um excelente ano de 2020, que essa comissão continue no mesmo ritmo de 2019, um ritmo acelerado, e, com certeza, muitas coisas boas ainda irão acontecer nesse ano de 2020, que nós possamos ter sempre esse discernimento de fazer com a maestria o que nós construímos aí. Então, continuando aqui, nessa primeira reunião de 2020, da comissão, de volta aos trabalhos nesse mês de fevereiro, passando para a terceira fase, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Então, vamos apreciar aqui os requerimentos dos deputados. Requerimento de comissão 6.264, barra 2020. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, o deputado que este subscreve requer, nos termos do artigo 103, seja formulado voto de congratulação ou voto de congratulações com o Instituto Helena Antipof, no município de Divinópolis, pela passagem do seu aniversário de 50 anos de fundação. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Juliano Vilela, em Divinópolis. Deputado Fábio Avelar. Pode pôr em votação. Os deputados que aprovam permaneçam, como se encontra aprovado o requerimento do deputado Fábio Avelar. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão, o deputado que este subscreve requer, nos termos do artigo 100, seja realizada audiência de convidados para debater a respeito das ações do Programa de Eficiência Energética da CEMIG e o seu impacto na vida das pessoas com deficiência. Deputado Arte Bechi, o requerimento é o número 6.270, barra 2020. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, a aprovado o requerimento do deputado Arte Bechi. Próximo requerimento, senhor presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, deputado que este subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada a reunião com convidados para debater os reflexos da lei complementar 152, barra 2020, sobre os chamados adoecidos da lei 100 e os avanços necessários para a efetivação de direitos das pessoas que se encontram nessa condição. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Arte Bechi. Muito bem. O presidente, o deputado Endel, o professor Cleiton e também o deputado Zé Guilherme, membros efetivos dessa comissão. Estão aqui conosco alguns convidados que vieram para nos oportunizar o que está acontecendo depois da aprovação da lei 152, se era aquilo que se esperava, se ela está atendendo e o que nós podemos fazer para que ela passe a prevalecer dentro do que nós realmente aprovamos, esperávamos nessa casa. Não se pode mudar uma lei aprovada. A lei tem que ser cumprida, mas pode ser moderada, ela pode ser modulada dentro daquilo que está aprovado. Então, o que nós estamos propondo aqui, nesse momento? É chamar o governo do Estado, aqui na Assembleia, junto com uma comissão dessas pessoas, dos adoecidos da lei 100, para que o Estado possa, em conjunto, numa ação coletiva, ouvir e poder interpretar o nosso sentimento que foi feito dentro da lei. Porque nós expressamos um sentimento, colocamos no papel, a Assembleia aprovou, e o Estado está tendo dificuldade em implementar. Eu recebi uma mensagem do senhor Francisco, vocês lembram do senhor Francisco? O senhor Francisco Couto, ele me manda mensagem quase todos os dias, e a última mensagem do senhor Francisco, eu queria que, ao conhecimento dos senhores e das senhoras, ele diz assim, permita para o presidente fazer a leitura. Bom dia, deputado Duarte Vestir. Espero que o senhor tenha voltado o recesso ainda mais revigorado, para atender às nossas demandas. Liguei no RH, responde, fui informado que o governo fará uma listagem para nos chamar para uma nova perícia, mas que isso não tem data definida. Pedirão nossa pasta ao CEPAG regional para análise de cada um de nós. Então, eu peço ao senhor para intervir no meu caso, uma vez que agora passou a ser político-administrativo, porque a lei que foi criada está pronta para ser cumprida. Sou mais velho de idade e de tempo de serviço, porém, estou passando graves problemas financeiros, psicológico e pessoal. Me ajude a ser restabelecido ao Estado de forma mais rápida. Só o senhor para resolver o meu problema como exemplo prioritário do grupo. Na certeza de que o senhor não medirá esforço para tal, agradeço antecipadamente, sendo só para o momento, Francisco Otaviano Lemos. Então, esse sentimento do Francisco, eu tenho certeza que as senhoras que estão aqui, o Mário, a dona Vilma, também nos trazem outras condições iguais à do senhor Francisco. nada melhor do que trazer aqui o governo do Estado, representado aí pela advocacia, pela... o CEPLAG, pela saúde, pela educação, para que a lei possa ser cumprida naquilo que ela estabelece no seu corpo. Aprova-se uma situação e que não cumpre. E nós estamos mexendo com pessoas que estão doentes, os adoecidos da Lei 100. Então, presidente, eu queria pedir à vossa excelência, eu queria, antes de colocar em votação, que a vossa excelência permitisse que os convidados aqui pudessem falar para externar o sentimento, professor Cleito, deputado Zé Guilherme, para que possamos dar andamento e o cumprimento dessa lei. Não adianta a lei ser bonita no papel e não estar sendo cumprida. Péssima. Bonita no papel e não estar sendo cumprida. Então, eu encaminho, pedindo o apoio de vossa excelência dos pares, para que essa audiência com os representantes do governo ocorra no mais curto espaço de tempo, para que a efetividade da lei passe a ser cumprida e os efeitos que trarão benefício também possam ser dedicados às pessoas. Eu pediria que eu nos coloquei em votação, que eu visse os convidados rapidamente, cada um, pela ordem. Muito obrigado, presidente. Muito bem, deputado. Vamos passar, então, a palavra para o querido Mário de Assis, educador, que neste ato representa também a Comissão dos Adoecidos da Extinta Lei 100. Boa tarde a todos. Quero imensamente agradecer a esta casa em nome do Mário de Assis, educador, do líder desses adoecidos da Extinta Lei 100, já que o ano passado eu fui confundido com o Papai Noel e estive aqui como Papai Noel por diversas vezes e não pude, por questões de regimentos, ter a palavra em plenário para fazê-lo. Então, agradecendo ao senhor deputado Clayton, ao senhor professor Endel, ao Zé Guilherme e a maior revelação política na educação, o deputado Duarte Bixi. Surpreendente. Parece que nem é da área, mas se revelou como um grande educador e merecia essa lembrança. Porque não é de hoje que o deputado Duarte Bixi vem defendendo a posição do designado dos professores aqui na Comissão de Defesa dos Direitos dos Deficientes. Eu quero lembrar que a PLC 138, ainda no governo Pimentel, ela nasceu na provocação dessa comissão. Nós trouxemos aqui um grupo de professores que já não tinham mais condições vocais de trabalharem e aqui nós mostramos para toda Minas Gerais como é que o Estado tratava os professores dos nossos filhos e netos. Eles não tinham plenas condições de trabalhar e o deputado professor Wendel, como militante, atuante da área, sabe o quanto sofre esse professor? Eles perderam a voz no exercício do ofício e não conseguiam a aptidão para trabalhar e nem os benefícios de uma licença médica, porque a Lei 100, por questões políticas do STF, foi massacrada e massacrados os educadores de Minas Gerais. Então, essa comissão, à medida que a Comissão de Educação nos fechou a porta, vocês são éticos, eu sei que vocês não vão dizer isso, mas eu, como um militante da área e que bati lá e vi que era uma comissão voltada aos ideais do governo Pimentel, de um anti-Aécio, e resolveram massacrar esses servidores. feito isso, também valorizamos a comissão, os professores ajudaram também a levantar a comissão com muito mérito. Feito isso, a PLC 138 foi feita, foi prorrogada na 145 e agora, no final do ano, nós tínhamos um pesadelo muito grande com o vencimento e o não entendimento do que era ser novo na política. Nós temíamos uma reação do governo Zema e não renovar essa PLC. Surpreendentemente, o novo se mostrou virtuoso. O governador foi muito íntegro, através do deputado Duarte Bixi, do deputado Arlen Santiago, do deputado João Leite, do Antônio Carlos Arantes, tantos, 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 e com o apoio de vocês, o governo Zema abriu as portas para um diálogo e nós levamos as demandas do que estava acontecendo. Enquanto levávamos lá, uma deputada que lançou uma PEC, uma proposta, e nós já debatimos com o governo de que aquilo poderia trazer vício de origem, já que o Ministério Público, se aprovasse da forma como estava, o Ministério Público com certeza iria acuir a constitucionalidade e nós não teríamos êxito. Então, o secretário Otton Levy nos atendeu, o doutor Sérgio Pessoa, através do deputado Duarte Bixi, nos atendeu prontamente, entendeu? E, no dia que veio a votação, foi aquela surpresa, porque o governo tem que ter a estratégia deles. E o deputado sempre nos nutria com informações e nós passávamos à base. Aquilo que a gente temia, um janeiro muito ruim, nos foi presenteado por essa casa, como um janeiro promissor. E nós estamos vivendo, hoje, uma tranquilidade parcial. Uma tranquilidade, porque a casa aprovou a tão necessária lei que dá a eles o direito de continuarem adoecidos pelo Estado, tratando de sua saúde pelo Instituto de Previdência do Estado. Então, nós nos confortamos com isso. e mais, por iniciativa do deputado Duarte Becher. A pedido nosso, a casa aprovou também o retorno, o possível retorno dos indeferidos, aqueles que receberam alta no Estado, estando doente, quando foram buscar a vaga no mercado de trabalho, estavam doentes. Então, o deputado Duarte Becher mostrou-se muito sensível e conseguiu negociar com o governo e com essa casa o retorno dos indeferidos. E mais ainda, aí que já coloca em dúvida a forma parcial, o retorno da Guia Dai. Dom Luciano Mendes, quem é que não ouviu falar em Dom Luciano Mendes? fundador da CNBB, uma história viva, está virando santo pela Igreja Católica. Um pouco antes de morrer, me abraçou e pediu a este amigo de vocês que não deixassem elas morrerem ou desistirem sem utilizar da previdência que elas construíram. E muita gente se viu obrigada a aposentar-se, a abandonar o sistema estadual, aposentar pelo INSS, largando para trás aquilo de mais sagrado que ele constituiu, que era a previdência pública do servidor. Então, o deputado Duarte Bechir mostrou-se sensível e também pediu o retorno da Guia Dai, que foi prontamente aceito pelas autoridades e nos oferecido também no dia da aprovação. A comemoração foi geral. E, no entanto, nós não recebemos esse prêmio que o Estado fez. É um detalhe apenas dos outros. É um detalhe significativo e muito, porque tanto eles precisam da previdência quanto a previdência precisa deles. Hoje, a previdência é coparticipativa. Ninguém consulta de graça no hospital da previdência do servidor. O servidor dá uma contrapartida financeira para cada tratamento de saúde que ele faz. Então, ambos precisam. E, por fim, nós precisamos de debater isso com o governo, mas também precisamos de debater uma questão humana muito delicada. a ética médica. Os senhores peritos, alguns têm se mostrado impiedosos, impiedosos no seu direito médico, ninguém vai contestar, mas eles precisam conhecer um pouco a realidade da Lei 100. O perito médico tem que dar o laudo lá no Beabá, mas esta casa pode chamá-los para uma audiência pública para eles entenderem que uma servidora sai lá cheia de bolsas com câncer lá de Salinas e vem aqui a Belo Horizonte com o laudo médico pedindo seis meses, eles riscam o laudo e dão duas semanas, quinze dias, não é? Isso é desumano e essas pessoas lá do norte de Minas, Nortão, elas não têm um atendimento, elas pagam médicos, elas obtêm três laudos, consulta de 100, 200, 300, 500 reais para apresentar na central de perícia e eles vêm de forma impiedosas, talvez por desconhecimento, nós respeitamos o trabalho do médico, não queremos polemizar essa questão, mas queremos que eles nos ouçam, nos ouçam e que escutem a nossa história. A lei 100 é mais do que uma necessidade civil, a lei 100 é uma lei de misericórdia, quando se cuida de um doente mental, nós estamos com casos de tentativas de suicídio, estão sendo chamados e obrigados a retornar ao trabalho. Então, é uma ferida exposta do Estado de Minas Gerais que ela tem que ir muito mais além do que uma técnica médica. Ela precisa ser acolhida de forma humanitária. Muito obrigado. Obrigado, professor Mário. Passar a palavra então para Regina Souza, professora, um pouco mais de brevidade, só para que a gente dá o direito aqui da fala para todos. Boa tarde para todos. O que está acontecendo é o seguinte, eu sou indeferida e, por ser indeferida até o momento, não consegui a perícia, eu estou sem salário desde setembro de 2018. É uma situação que está se alastrando, porque estão indeferindo as pessoas, dando licença de seis dias. as pessoas estão saindo para ir fazer uma perícia, sai lá de Santa Vitória, já é divisa de Goiás, vai até Uberlândia, chega lá, o perito não vai e não é informado isso para ele. São 240 quilômetros. Então, acho que está sendo uma falta de respeito com a gente. Não se respeita o meu atestado, se o meu médico é um especialista, ele manda o meu atestado, ele tem que ser respeitado. Por que ele é diferente? Você é perito, mas eu sou especialista. As coisas não têm que ser dispostas uma ao lado da outra, não. Como que um otorrino, que foi o meu caso, indeferiu a minha licença ortopédica de um acidente de trabalho? Como dar aula com a bengala numa mão, um livro na outra e escrever como? Então, eu acho que está faltando muito para o Estado entender o que é estar doente. E nós não entramos no Estado doente, nós adoecemos trabalhando. Eu acidentei dentro da escola por um erro do Estado, por uma obra sem EPI. E aí, eu sou massacrada por isso, o chicote vai continuar, até quando eu vou ficar desse jeito? Sem salário, sem assistência, porque não tem a DAI, e eles querem que a gente remarque pelo portal do RH, pedem para a gente mandar as documentações para que seja marcada uma perícia. Só que ninguém está marcando a perícia. você manda e não é feito, você faz tudo o que eles estão pedindo e mesmo assim você não está sendo aceita. E tem um monte de gente que precisa fazer a consulta médica para poder conseguir levar os laudos, como se ela não tem o DAI para pagar, não tem o médico, não consegue pelo INSS, como que vai ser? O que que eles querem realmente? que se faça uma justiça ou que se continue desse jeito? Professor, é o que para este Estado? Qual é a nossa função na vida de cada um? O que que é estudar anos e anos e agora ser jogada fora? É 15, 16, 19 anos de trabalho? Não é justo. E o que é pior? A maioria dos adoecidos, grande parte mesmo, passaram no concurso e não estão conseguindo tomar posse e também não conseguem trabalhar. E aí, o que vai ser de cada um? Eu gostaria que vocês, por favor, nos ajudassem. Obrigada. Obrigado, Regina. Vou passar aqui para Alexandrina, Paula, também professora. Boa tarde a todos. Muito obrigada por nos receber novamente e continuar essa batalha conosco. Já foi citado aqui, mas eu vou ser bem breve, é a questão de poucos períodos de licença. Problemas que vêm acontecendo. Aconteceu comigo em janeiro. Eu fui ao DAG fazer perícia, levei o laudo de três profissionais, três psiquiatras e a médica que me atendeu não era psiquiatra. Ela duvidou dos meus laudos, ela não queria ler as minhas receitas. Eu surtei literalmente, desculpa o termo, mas foi isso. Eu chorei, eu gritei, eu dei um tapa na mesa, teve que vir funcionário do DAG para ver se estava acontecendo alguma coisa com a perita. comigo não. E aí ela me deu três meses e falou, vou te dar três meses para você procurar um psicólogo que daqui três meses já está curada. Eu estou doente desde 2008, eu tenho transtorno bipolar. Aquele dia eu trouxe os remédios aqui. Outra coisa que eu queria apontar rapidinho é discrepância nos períodos de licença. No interior, algumas cidades, tem gente ganhando, já quatro anos direto. E aqui na capital ou outras cidades, estão ganhando um mês, 15 dias. É igual aquela questão, tem muitas pessoas deslocando, como a Regina e o Mário falaram, deslocando para poder fazer a perícia, gastam com dinheiro, com remédio, médico e o transporte para ganhar menos de um mês. A sensação que eu tenho, e eu acho que é a mesma que nós todos temos lá, que os médicos peritos, principalmente do DRG, que eu posso dizer, porque eu estou sempre lá, dois em dois meses, dessa vez foi uma exceção, eles não gostam da Lei 100. Eles nos maltratam muito. Toda vez que vamos lá, parece que a gente está passando por interrogatório policial. não há respeito e o é ruim porque sermos contestados, porque quando levamos laudo de três médicos e eles ainda contestam. Então, era isso que eu queria colocar. Os maus-tratos lá nas perícias, porque eles sabem que nós estamos nessa luta há muito tempo e a questão de pouco tempo de licença. não há muito tempo. Ah, isso mesmo. E quando a gente pede, porque a gente pede, implora, fala assim, ô doutor, será que, primeiro que eles não gostam de dar o resultado na hora, isso mata a gente de nervoso, manda por e-mail dois dias depois. Mas aí, alguns falam, eu vou te dar dois meses, a gente fala assim, nossa, mas está tão difícil e tal, para pagar médico. a ordem foi só de dar dois meses no máximo. Teve um médico que falou, vocês estão pegando boi, já era para estar na rua há muito tempo. Esse é o nível que nós estamos sendo tratados no DOG. Era isso que eu queria colocar, desculpa demora pelo tempo que usei, e obrigado e boa tarde a vocês, a todos. Obrigado, Alexandrina. Vou passar também para a senhora Vilma Dias, ex-diretora da Secretaria de Educação Especial. Primeiro de tudo, eu queria dar as boas-vindas a vocês, essa comissão que, pelo Estado afora, está muito conhecida. Eu andei em várias superintendências nessas férias e vocês estão muito conhecidos. Eu acho que o máximo, não é? Eu vou mandar aqui, você vai ver? Está bem, não é? Não é. Bom, então, eu queria, de primeira mão, dizer da alegria de estarmos aqui de novo com vocês. Eu tenho sido procurado, como fui na época que eu era diretora de Educação Especial, foi a época que começou a discussão da Lei 100 na Secretaria de Educação. E eu batalhei muito por essa lei porque eu via na minha escola que eu tinha deixado professores excelentes que adoeceram, porque trabalhar com o deficiente não é fácil, não é? e acabaram sem condições de continuar o trabalho. Então, lá na Secretaria de Educação, eu batalhei muito. Por quê? Eu já havia visto isso na escola. Gente, uma coisa que me deixa triste, porque eu tive uma equipe de primeira lá na escola de médicos, quando eu vejo hoje o que as pessoas estão me dizendo sobre os médicos, me assusta. por que será que eles decaíram tanto? Não querem nem ouvir determinados funcionários. Uma ex-servente que está aí capengando, a palavra mais certa para ela é esta, ela me disse, viu, eu fui tratada assim, quem é a senhora? O que a senhora faz na escola? Não vou dar para a senhora esse tempo que estão pedindo aí. Isso é mentira. Falar abertamente com ela isso. Então, gente, eu acho que está na hora de a gente rever uma coisa que foi lutada aqui com tanto carinho e com tanta preciosidade, quando chega lá na hora da execução, virou nada. Desculpe a expressão, viu, deputado? Tem umas pessoas que estão indo à escola, ou eu vou ser contratada, ou eu volto para a Lei 100, nem há, nem B. estão aí sofridas à margem da história. Outro dia, eu encontrei numa igreja, uma chorando, e Dom Valmor estava perto, me pediu, viu, uma tenda, porque esse é caso seu. Eu falei, não é caso meu, mas eu vou lutar por ela, sim. Então, eu acho que as perícias estão ficando muito ruins. Há uma reclamação generalizada, não só em Belo Horizonte, viu, gente? Em todo o estado. Eu vi em Ponte Nova, eu vi em Ouro Preto, eu vi em Viçosa, muita gente reclamando de perícias. Aí eu fico perguntando, deputado Berger, aquela luta nossa ficou no papel. Nós ganhamos, saímos daqui em dezembro com tanta alegria de ver que esse pessoal estaria de novo sendo reconduzido e, de repente, você chega aí no interior e escuta. Vilma, o que eu vou fazer? Vilma, me ajuda. Vilma, o que eu faço? Vilma, como é que vai ser? Eu falei, olha, a lei foi votada, foi, ganhamos a causa, eu saí até com muita alegria, ainda falei isso, saí com muita alegria da Assembleia. Obrigado. E agora? Não sai do papel ao deputado, não sai do papel. Isso é muito triste a gente chegar... É só um minutinho. É o seguinte, a lei, quando veio para cá, ela apenas dava o prazo da prorrogação. Exatamente. Até 2022. Sim. Não tinha mais nada. 2022 virou 2023. Nós ganhamos um ano. Então, passamos a ter quatro anos. Quatro anos. Tinha três. Exatamente. Nós fizemos uma grande luta porque passou para 2023, ou seja, se esse governador se candidatar e vencer, nós vamos ter um ano no mandato dele, novo, para discutir uma nova ampliação do prazo. E dentro de um prazo de quatro anos, mais pessoas poderão aposentar pelo prazo de contribuição ou idade. Isso acresceu. O que nós mexemos e que não deu certo, para ficar bem claro? trazer para dentro da lei os casos das pessoas que foram mal avaliadas nas perícias. Exatamente. É esse que eu... É o grande capítulo. Nós aprovamos a lei, então, com a possibilidade de reavaliação de perícias. É o caso do Francisco que eu li. É o que não está acontecendo. É o caso do Francisco que eu li a mensagem dele. Então, o Estado não se organizou para chamar essas pessoas para novas avaliações. E isso é um ponto nevralgico que tem nos dado muita preocupação. E não estão chamando, deputado. Não estão chamando. Pois é, não se organizou para o cumprimento da lei. O que nós queremos aprovar esse requerimento? E o professor Cleide já diz aqui, do nosso lado aqui, que ele também tem notícias boas de aprovação de requerimento da parte dele, que vai viabilizar. O nosso dia de hoje é discutir a convocação, não, o convite do Estado. Convite. Para que o Estado venha, assente aqui conosco, ouça e diga, para resolver isso não vamos fazer isso, para resolver isso não vamos fazer aquilo. É só isso. Mas que não nos esqueçamos que foram avanços significativos na aprovação e que já estão sendo cumpridos até. Os quatro anos já estão cumpridos, não tem discussão. Agora, o cumprimento da readmissão do pessoal que foi mal avaliado, imagina a senhora que o senhor Francisco, que nos inspirou o chamamento, ele foi olhar ele superficial, não, o senhor está bom, pode ir embora para casa, vai trabalhar. Eu estou bom, estou bom, foi embora, foi embora. Chegou, entrou com um pedido de reavaliação da perícia, confirmou que ele estava bom. Já que eu estou bom, vou arrumar um serviço. Foi numa escola para pegar um trabalho, chegou lá, agora o senhor vai para a perícia. Não, mas a perícia foi feita três meses aqui, tem que fazer outro. Chegou para fazer a perícia, caiu, o senhor vai morrer aqui, mas o senhor não está bom, o senhor está com o mesmo mal que o senhor tinha seis meses. Quem deu alta para o senhor? Foi fulano de tal, ele voltou. Quando ele voltou, eu estou na lei 100? Não, o senhor já foi desligado da lei 100, o senhor não pode mais voltar. Então, essa lei que nós criamos, essa parte, é para que novas avaliações de pessoas que foram retiradas da lei 100 injustamente e tem uma perícia se o mal, se a doença é aquela que originou, que ele volte para a lei 100 e que não seja um francisco jogado fora, como está sendo agora. Esse é o ponto que nós temos que discutir aqui e nós temos que fazer isso rápido. são casos que as pessoas estão esperando o cumprimento da lei. Estão paradas. Isso me dá muita agonia também, dona Vilma, porque nós mudamos essa lei, o que nós fizemos aqui foi, assim, uma operação das mais perfeitas. A lei dizia, simplesmente, os adoecidos da lei 100 terão até o ano 2022. Foi muito bem discutido. Nós abrimos as portas para outras conquistas importantes e que não estão sendo aplicadas. Não estão sendo. Inclusive a DAI. Esse é o problema, presidente, para deixar claro que nós ganhamos, levamos o período, ganhamos essa outra questão, mas eles não estão sabendo como é que se aplica a nova legislação, o que é um absurdo. Então, nós vamos chamar aqui e explicar que o mais um tem que ser dois, dois mais dois tem que ser quatro e que para ir daqui para a cidade administrativa ou você pega Antônio Carlos ou pega a outra avenida que sai lá. É só o caminho que está faltando? É um absurdo. Deputado, é bom lembrar que muitos desses adoecidos estão em fase final. Já tem mais tempo. Eles precisam de ter isso aí resolvido de forma rápida. E foi votado por unanimidade. A Assembleia inteira votou. Votou. Todo mundo quis e foi votado por unanimidade. Então, o que falta é o Estado se interagir e saber o que está escrito na lei e poder cumprir. Só isso. Deputado, tem uma senhora lá do bairro Santa Cruz, ela me procurou domingo. Vilma, eu não sei o que eu vou fazer. Eu fui na escola, a escola me rejeitou. Eu fui no DAG, o DAG disse que não me chamou. Agora, pensa bem essa mulher andando para lá e para cá. O senhor Francisco, ele não sabe se está doente, se não está. O médico falou que está muito ruim. O outro médico falou, não, o senhor está pronto para trabalhar. O pai pega uma enxada e capinar. Ele foi capinar, quase morreu. essa senhora com essa coisa está para lá e para cá. É um absurdo. E o Cleito tem notícia sobre o deputado do senhor Cleito, tem notícias boas que ele quer nos brindar aqui também. Muito bem. Só para lembrar que teve o óbito de professor que recebeu licença, voltou para a sala de aula e morreu em sala de aula. Pois é, ué. Muito bem, obrigado, dona Vilma. Vou passar aqui, então, para o deputado professor Cleito para o uso da palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, deputado professor Wendel, deputado Zé Guilherme, deputado Duarte Bichy, a todos que estão aqui nessa tarde, aqueles, não sei se está sendo transmitido, está? O pessoal na internet está nos assistindo? Não? Na internet está. Sempre tem alguém nos assistindo. Então, aqueles que nos assistem pela internet. Primeiro, desejar a essa comissão um ano abençoado, que a gente consiga realizar um ano tão mais promissor do que foi o ano de 2019. Quero reiterar aqui o meu voto de orgulho de fazer parte dessa comissão e de estar ao lado de deputados que são tão sérios e que realizam tão bem o trabalho em defesa das pessoas com deficiência e de situações que são trazidas para nós como essa dessa tarde que nós já discutimos aqui numa audiência convocada pelo deputado Duarte Bichy e através daquela audiência nasceu uma lei que, como todos dizem, precisa ser cumprida e precisa ser efetivada. Bom, eu quero propor aqui oralmente, o pessoal já está preparando, três requerimentos para nos auxiliar, nos ajudar dentro disso que foi relatado. O primeiro deles, se tem um órgão que eu respeito, apesar de que no ano de 2019 criou-se toda uma polêmica com o Ministério Público por causa de um áudio de um determinado procurador que ficou conhecido como procurador do Miserê, mas nós sabemos da seriedade do Ministério Público. E se existe dentro do Ministério Público um serviço que funciona é a parte de educação do Ministério Público, sobretudo através da ação da doutora Daniela Fukuyama, que sempre está aqui nessa casa, que constantemente se encontra aqui nas nossas reuniões. Nós, por várias vezes, estivemos com ela. Então, o primeiro requerimento que eu quero propor é que as notas taquigráficas dessa reunião, sobretudo com os relatos do senhor, Mário, das senhoras, possam ser encaminhados ao Ministério Público, porque o que nós ouvimos aqui, senhores deputados, foi o caso típico de violação de direitos coletivos dos servidores. Então, o encaminhamento aqui é que possa-se entregar ao Ministério Público as notas taquigráficas, pedindo também ao Ministério Público que possa fazer o acompanhamento dessa situação, que é a situação grave. O outro requerimento que seja encaminhado ao IPSENG para que o mesmo apresente mapas de solicitação de benefícios e tempo médio para parcerias, aliás, para parcerias, bem como o número de médicos, peritos e unidades onde esses estão atendendo para que situações como foram relatadas, de uma pessoa que saiu de uma cidade lá na fronteira com Goiás, vai para Uberlândia e percorre 240 quilômetros, ela não possa ser prejudicada como foi. E nós temos vários casos, desde pessoas que saíram do Vale de Aquechonha, Vale do Mucuri, vieram para Belo Horizonte e simplesmente chegaram aqui e não tinha quem atendesse. E também, um terceiro requerimento, eu estou pedindo para que todos assinem comigo, o requerimento não é meu, o requerimento de comissão, um pedido de providências para o credenciamento ou admissão de médicos especialistas para regularização dos atendimentos aos servidores do Estado. Então, são esses três requerimentos e depois a gente pode, nessa reunião, também cobrar de uma forma mais incisiva para que a lei que foi aprovada, que inclusive, aprovada até com concessões, no dia da aprovação, eu e o deputado do Erste Bichy, nós tínhamos feito duas emendas e retiramos aquelas emendas para que a lei ela pudesse passar sem nenhum tipo de problema. Então, esses requerimentos e convido os senhores a assinarem comigo para que a gente possa dar alguns encaminhamentos para já tentar auxiliá-las nessa luta que é uma luta nobre e ao mesmo tempo uma luta por direitos que, como eu disse, estão sendo devidamente violados. Obrigado. Obrigado. terço e fevereiro que vem está bom, não está? O presidente poder entrar uma semana? Também acho. Muito bem. Vou colocar aqui... Muito bem. Então, vou colocar aqui os requerimentos feitos pelo deputado professor Cleito, mesmo que de forma oral, nós vamos colocar em votação e vamos colocar também o requerimento do deputado Arte Bichy, também em votação para apreciação dessa comissão. Então, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos tanto do deputado Duarte Bichy quanto o requerimento do professor Cleito que será assinado por essa comissão. Ok? Mais alguma? Alguém quer fazer outra palavra? Pela ordem, senhor presidente. Deputado Zé Guilherme. Bom, primeiro, abraçar os nobres colegas em mais um ano que se inicia essa comissão que teve um trabalho brilhante no ano de 2019 e tenho certeza que o nosso trabalho será intenso também. E ele já começou, mesmo no recesso, e eu quero aqui citar que no ano passado o remédio Espirasa, que é para a AMI, atrofia muscular espinhal, ele foi incorporado ao SUS. E o Ministério da Saúde tomou uma série de providências para que esse remédio pudesse chegar a quem necessita. uma outra grande vitória do mineiro, do meu filho, deputado federal Marcelo Aro, foi o credenciamento do Hospital João Paulo II como centro de referência em Minas Gerais, o primeiro, para que esse remédio pudesse lá ser aplicado nas pessoas que necessitam. Bom, todos os procedimentos burocráticos do Ministério da Saúde foram cumpridos para que esse remédio seja aplicado no Hospital João Paulo II. E o que está ocorrendo? A Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, numa parte burocrática, não autorizou o atendimento dos doentes para o remédio Espirasa. E isso já teve óbito. Pessoas já morreram. E é eminentemente burocrático. Não depende de um centavo da Secretaria de Saúde de investimento, porque o investimento é todo o governo federal. Já foi disponibilizado para o Estado de Minas Gerais. O Hospital João Paulo II diz que ele só não pode aplicar porque não recebeu as determinações da Secretaria de Saúde. Nós fomos na Secretaria de Saúde, nós fomos no secretário de governo, Bilac Pinto, para mostrar a seriedade, porque eles não têm tempo de esperar uma semana, duas semanas, são horas. Horas depende de uma vida. Então, eu quero trazer aqui na comissão, eu estive presente nessas reuniões, falei em nome desta comissão, da nossa defesa das pessoas que necessitam, e estou sendo muito veemente aqui porque procurei a secretaria, fomos um secretário de governo para que essa solução seja tomada rapidamente. E é uma solução simplesmente burocracia da Secretaria de Saúde. Ela não tem que investir um real, ela tem que determinar os procedimentos que o Hospital João Paulo II tem que fazer. Então, deixo aqui o meu protesto veemente para que a Secretaria de Saúde tenha conhecimento que é um fato de vida, vida, nós estamos falando de vida. pessoas já vieram a óbito desde dezembro. É impossível uma situação dessa. Então, estou trazendo aqui na comissão, esse mês é um mês importante, é o mês das doenças raras, a casa vai fazer vários eventos, vamos ter uma reunião especial, uma audiência pública no dia 17, e vamos tratar muito desses assuntos. Mas queria deixar aqui, na nossa comissão, esse meu protesto da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais de uma forma burocrática, onde existem lá técnicos que não entendem de vida, não entendem de saúde, e que estão atrasando as pessoas que estão na ponta poder receber o remédio que está disponibilizado. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme, e, com certeza, a comissão está sempre ao seu lado nessa luta, porque nós acompanhamos o seu esforço, o esforço do deputado federal Marcelo Aro, para essa conquista. Então, a gente realmente, essa comissão, não pode se furtar e ir até a Secretaria de Saúde, se você achar prudente, a gente pode, na próxima terça, encaminhar um requerimento aqui de visita ao secretário dessa comissão. nós não podemos nos furtar em solicitar imediatamente essa aprovação que está pendente por burocracia, enquanto vidas continuam sendo ceifadas pela falta desse medicamento. Então, na terça-feira, estaremos aí, teremos proposto pela vossa excelência uma audiência importantíssima nessa casa, que é no mês das doenças, que se comemora a questão das doenças raras. Então, teremos aí uma audiência importante. E, aproveitando aqui, o deputado Duarte Bixi já disse aqui ao professor Klee, na próxima terça também iremos aprovar aqui o nosso calendário anual. Então, na próxima terça, a gente já apresenta. Então, vossas excelências, por favor, tragam também sugestões de eventos que a gente pode realizar nesse ano. E, conforme fizemos no ano passado, vamos pegar o calendário oficial, amigo de o seu Mário, para que a gente possa já aprovar e nos programar ao longo do ano para esses encontros e esses debates importantes. Antes de terminar aqui, passar a palavra para o seu Mário também. Ficou faltando aqui a palavra do seu Mário. Boa tarde a todos e a todas. Vou ser breve aqui com as palavras. Eu vim mais para trazer mais uma vitória, mais uma vitória maravilhosa para as pessoas com deficiência. Quero parabenizar a comissão, que é uma comissão bastante atuante, tem conseguido bastante resultados positivos, ser relevante pela causa da pessoa com deficiência, e uma delas, acho que eles não estão nem sabendo ainda, porque eles foram lá no interior, na minha cidade, que é Jequitonha, o presidente da comissão, que é o professor Wendel, o professor Clayton, também esteve lá. Quero parabenizar toda a comissão, especialmente os dois, que eles tiveram lá no dia, cobraram acessibilidade, que é o meu sonho. Eu falo que tem a primeira casa, que é onde eu nasci, que eu fui criado, e minha segunda casa que era o campo de futebol, que eu fiquei deficiente, fiquei paraplégico após um acidente automobilístico, ia jogar pela seleção da cidade contra a seleção de Joaíma, chegando em Joaíma, a Kombi virou, tinha nove jogadores, só eu fiquei paraplégico. E, após o acidente, eu não tinha condições, eu não tinha acesso de chegar no campo de futebol para assistir uma partida de futebol, sendo que, para mim, eu considerava lá como minha segunda casa. Aí, quando a comissão esteve lá, na cidade de Equitinhon, em uma audiência pública, eles cobraram isso lá do prefeito, dos vereadores, e, logo após a audiência pública, o prefeito da minha cidade, que se chama Roberto Botelho, ele assumiu o compromisso que faria toda a acessibilidade necessária, que fosse necessária para que as pessoas com deficiência, idosas, pessoas que têm limitação, que tivessem acesso ao campo. Aí, eu estive lá, professor Cleiton, professor Wendel, eu estive lá, cheguei lá, eu fiquei impressionado como que eles fizeram tudo de acordo com as normas da BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A rampa dentro dos padrões, que é uma pessoa que dá direito à pessoa ir e vir, sem ter ajuda, depender de ajuda de ninguém, o banheiro todo adaptado, todo adaptado, e, assim, falei, eu não posso deixar de levar isso para a comissão, e é bom que, não é, esteja agora ao vivo na televisão, que as pessoas com deficiência que passam a frequentar, a participar mais aqui dessas audiências, que é muito importante para o segmento. Eu acho que ficar em casa não vai resolver. Tem que vir, tem que ser participativo, entendeu? Porque, através da comissão, nós já conseguimos muitas vitórias. Uma delas foi quando o governo passado teve um problema de fazer um decreto e impedindo que pessoas com deficiência não conseguissem trocar o carro. E foi através da comissão de direito da pessoa com deficiência que nós conseguimos. Hoje, todos os deficientes conseguem agora trocar o carro sem nenhum problema. Então, eu vim mais para trazer, porque notícias boas a gente também tem que vir e agradecer, mais uma vez. Muito obrigado por vocês estarem nos representando. Gilselmar, muito obrigado. Obrigado mais uma vez por trazer essa notícia, à comissão. Com certeza, a comissão fica feliz de poder ter contribuído com mais essa conquista lá em Jequitinhonha. Tivemos lá e, realmente, foi um dia muito produtivo e um momento importante para essa construção. Só para finalizar. E, aproveitando, gostaria, depois, se pudesse, que os outros estádios lá da região estão passando por reforma. Espero que siga esse exemplo do lado da Jequitinhonha. É o Menara, é Jacinto. Todos estão passando por uma obra. Então, acho que seria interessante depois até mesmo convocar para as pessoas seguirem esse mesmo modelo, esse mesmo padrão. Muito obrigado. Então, cumprida a finalidade da reunião, essa presidência agradece a presença dos convidados, de todos os parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. Obrigado.